Bom dia, nosso último dia aqui, na verdade nossos últimos minutos, estamos indo tomar café da manhã, let's go, nosso avião sai 11 horas e a gente vai sair daqui umas 9 horas, que aqui tem transfer gratuito. A gente vai tomar café e pé na estrada, né? Pé no céu, na verdade. Gente, a torradeira aqui é diferente, ó. Se eu coloquei certo, aí é o outro quinhentos, não sei se era pra ter colocado o pão embaixo, não sei que o negócio é quente pra caramba, o caravãozinho vai cair. E agora? Aí eu vou comer um pedaço de fervor. É o café da manhã, de volta pra rotina, né? Esse é o café da manhã. Pão com ovo, bastante tipo um quinhentos, mas não consegui passar no pão todo. Café, eu tô vindo, hein? Gente, feijão com linguiça, queijo e ovo. Se eu como isso, eu fico o dia inteiro no banheiro, só digo isso. É, é forte. É isso, aqui tem um café e suco também, que vai pra ser pra acompanhar minhas furtos que eu vou pegar depois. E agora pra finalizar, frutinhas e meu suco de laranja, que é melão e melancia. Hora de dar tchau. Correr que o busão passa às nove. Passa não, ele espera ali na frente, né? Passa não. Espera não, ele passa. Ele tem de meia a meia hora. Tá. Já passamos lá pelo raio-x, mas gente, olha que negócio doido. Aqui são várias águas de... Ô, vai moço, passa. São várias águas de um euro. Aí você pega e paga ali, ó. Doido, né? Se o cara não pegou, não paga. É, se o cara não quiser... Exatamente, isso que é confiança. Eu só quero dizer que estou morrendo de calor. Misericórdia. Ou eles não ligaram o ar-condicionado aqui, porque lá fora está frio pra caramba, né amor? Ó, o Vinícius é até de cachecol. Já arranquei essa busa, já estou querendo arrancar tudo já. Misericórdia. Fico no banheiro, daqui a pouco. Pé no ar. Já baixei umas playlists de música aqui. A Bruna tem que ser assim, ó. Não me liga, não desespera, eu vou demorar no banheiro, tá bom? É, é isso aí. Só enquanto a gente espera aqui, compartilhar a comida de rabo que eu tomei. Hoje eu estou de férias, né? No papel. E aí eu marquei uma reunião de tarde. Aí, mano, reuniãozinha rápida, só pra passar um assunto. Amanhã eu chegava na empresa, todo mundo com a mesma informação. Parece que o negócio tá bala faz tempo, entendeu? E aí o carinha que vai fazer a reunião comigo foi falar pro meu chefe. Ah, hoje à tarde eu tenho uma reunião com o Vinícius. Mano, pensa um homem que ficou pistola, velho. Já me chamou aqui na chincha. Falei, mano, se você faz reunião nas férias, aí quando a gente sai de férias, a galera vai falar assim, ó. Vamos fazer uma reunião. Eu vou falar que não, que eu estou de férias. Às vezes eles vão falar, é, mas o Vinícius faz e aí você vai passar a ser o padrão. E eu, caraca, é verdade, os caras têm razão, né, mano? Às vezes é por isso que no Brasil a gente começa, né, a trabalhar em férias, domingo, de madrugada. Mais uma lição aprendida aí, tá vendo? Só era isso que eu queria compartilhar mesmo. Pra rabada ficar... Como eu não tô na firma, os meninos não dão pra tomar um café pra eu desabafar, né? Desabafar com vocês. Lá vamos nós, galera. Até Paris agora. Quando chegar em Paris, eu volto aqui. E a gente vai sentar longe. Vamos, cara de pau. Eu tô no... Vinícius é... 27B. E eu sou o 12E. Goodbye. Ele é lá por trás. Chegamos. Já estamos dentro do bus. Agora são 12h34. Aqui tá um freio do caramba. Como pode, né? E eu achava que lá que tava frio. Tá fazendo 7 graus e tá tudo nublado. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo filme de terror. Quando tá úmido, o freio duplica. É. Ainda mais se tá ventando. Menina do céu, chega e corta assim, ó, a testa. Mas é isso. Agora a gente vai 2h até chegar em Paris. Porque aqui não é Paris, né? Aqui é uma cidade que a gente impôs pra vocês. Do lado de Paris. Aí agora é 2h. Até chegar lá na estação. E o nosso trem sai aqui, que horas? 6h... 8h. Pra casa. 9h da noite o nosso trem sai. Vocês tão entendendo? Tá terminando a gente almoçar, dá tempo de a gente caçar o que você tá precisando. Agora perdeu um negocinho. Perdeu ou eu esqueci em cima da cama. Que é pra eu poder conectar no notebook. Porque eu vou passar os vídeos pro computador. E eu vou editar vídeo. Porque senão amanhã não tem vídeo. Então é isso. Quando chegar lá eu volto aqui. Tchau. 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 Já chegamos. Agora são 4h da tarde. A gente passou pra comer um lanchinho. Já tinha acabado praticamente tudo. Tinha um frango. E esse aí do Vinícius que vai pro Coisa Parma. Aí a noite a gente vai lá naquele... Podio japonês à vontade. Isso aqui é só pra tampar o buraco do estômago. Bom, agora... A gente vai ali na FENAC. Que no caso eu não posso filmar. Quem lembra do episódio que eu quase fui expulsa da FENAC. Aqui na França mesmo. Que fila da mãe. Então eu não vou poder filmar, galera. Vou ali ver se eu acho o fone. Pra poder editar o vídeo de amanhã. Como a gente vai chegar 10 horas da noite em casa. Eu vou chegar e dormir. Eu não vou ter nem capacidade de editar um vídeo. E também o... Qual que é o nome em português? Ah, e é o adaptador do SD. É pra ler o cartão de memória. Isso. Porque o meu computador, o notebook, ele não tem a entrada do USB, entendeu? Do cartão de memória. Aí tem que comprar o adaptador pra poder colocar. Então é isso. Olha a parra aí. Que linda. Tá cansada, meu Deus. Vou falar pra vocês qual que é o auge. Você entrar dentro do Burger King e pegar só uma água e um negócio. Porque é o restaurante que a gente vai ainda tá fechado. E é aqui do lado desse restaurante. Ó, agora são seis e só abre sete. A gente fica aqui. Quero não. Olha. Gente. Desculpa. Eu tava lendo nos comentários do vídeo de hoje. Algumas migas falaram que também sente choque. Diz o Vinícius que é dependendo da roupa que você tá usando. Se for lã. Enfim, essas coisas puxam. Eu não acredito muito não. Porque eu não fico com lã e mesmo assim eu tomo choque. Não, nem a pau. Nem a pau. Não, dá em você. Pra ver se é verdade. Não, mas eu dou em mim mesmo. Não. Não, mas não dá pra ver. Mas cara, eu tomo direto. Direto choque. Quer ver quando eu vou no mercado? Vou pegar o carrinho, sabe? Do mercado. Nossa, pai. E é isso, galera. Ainda estamos aqui. Falta meia hora ainda. Já saímos de lá. E já chegamos aqui no restaurante. Olha a hora. Abre daqui 3 minutos. Mas já vai entrar, entendeu? Vai não, amor. Já abre. Já tá aberto. Ainda vai ser o primeiro. Já chegou a primeira leva. Isso aqui é maravilhoso. É o melhor. Agora aqui é tipo uns 7,5 e meio selado. Bolinho de queijo e um rodebol com avocado. Segundo tempo. Esse aí é só da Bruna. Não dá nada. Eu também. Já chegamos no trem. Agora são 8 e 40. E ele só sai daqui 6 minutos. 8 e 47. E são praticamente 2 horas. É uma hora e meia até a nossa casa. Não sei se eu tô tomando sono. Mas eu vou aproveitar. Editar o vídeo de amanhã. Eu só chego em casa e boto pra subir. Então chegando em casa eu volto aqui pra encerrar o vídeo. Hoje já é quarta-feira. Tava aqui editando os vídeos. E percebi que eu esqueci de encerrar. Mas gente. A gente chegou segunda-feira assim. Morto. Morto de canseira. Eu só cheguei. Liguei o computador. Pra poder subir o vídeo. Pro outro dia. Tomei um banho. E capotamos. Aí no outro dia. Ontem no caso. Pra poder voltar pra rotina. Hoje foi um pouco mais fácil. Mas ontem. Assim. Vocês até perguntam. Ai Bru. Como que você consegue ir pra academia todo dia e tal. Não penso. A dica é. Não pensa. Vai no modo automático. Porque se eu pensar assim ó. Por milésimos segundos. Eu volto a dormir. Porque a minha vontade era o que? Continuar dormindo. Ainda mais que a gente acordou 15 pra 7 da manhã. Um frio. Mas a gente foi. Porque eu sei que se eu não fosse ontem. Pra academia. Hoje eu ia dar o mesmo motivo. E como eu disse. Nos meus stories. Eu não deixo a preguiça me vencer. Entendeu? Eu só falto na academia. Ou quando a gente vai viajar. Tá? E também eu não vou. A não ser que eu tô num foco. Diferente. Mas no caso. Como a gente já anda muito em viagem. Então eu não faço nem questão de fazer. Treinar num hotel. Enfim. Então. Eu só falto da academia aqui. Na minha cidade. Ou se eu fiquei doente. Ou sei lá. Ter um compromisso naquela hora. Mas por preguiça. Eu não deixo ela me vencer não. Mas que eu ia falar pra vocês nesse vídeo. Que vocês perguntaram bastante lá no Instagram. Meu cabelo está maravilhoso né. Tô doida pra cortar. Mas ao mesmo tempo eu não quero cortar. Entendeu? É que o cabelo curto é muito mais prático. Ainda mais agora no frio. Que daí venta. Aí fica meio úmido. E cabelo loiro já embaraça ao natural né. Então quando tá ventando e tudo mais. Gente do céu. Que vocês querem ver como o meu cabelo ficou lá na Irlanda. Mas a água da Irlanda é diferente daqui. A água da Irlanda ela é mais salgada. Então. Tanto a minha pele. Ficou toda ressecada. O Vinícius atacou a psoríase dele. Um que tava frio. Mas aqui tá muito mais frio que lá na Irlanda. E dois que. Pelo menos quando a gente tava lá né. E dois que. Eu não tinha condicionador. Eu não levei shampoo nem condicionador. Então eu só usei o shampoo do lugar. Então como já tem muita. Muito sal. O meu cabelo. A sorte que eu tô com progressivo. Então meio que dá uma hidratada. Não ficou assim. Sabe? Parecendo uma palha. Aí por isso que eu usei trança nos últimos dois dias. Mas eu tava duvida pra achar um cabeleireiro lá e cortar meu cabelo. Porque eu tava me estressando. Mas daí eu dei um jeito na trança. E vocês perguntaram como que eu faço. Gente. Eu sou péssima. Pra penteado. A única coisa que eu sei fazer é essa trança. Mas a trança que eu faço. Nem é a trança certa. Digamos. Eu faço a embutida. Eu acho bonita mesmo. A trança boxer. Tem vários tutoriais na internet. Inclusive eu já assisti aqui no YouTube. Mas assim. Sem paciência. Entendeu? Porque a menina ela separa o cabelo. Inteirinho. Pra poder fazer aquela trança. Que ela fica voltada pra fora. E não pra dentro. Porque a minha ela é embutida. Então a trança ela é grudada na cabeça. Essa outra é meio que você colocou uma trança pra fora. Ela fica muito mais bonita. Mas vou mostrar pra vocês a forma que eu faço. Tô separando aqui igual meu nariz. Só pra poder mostrar pra vocês. Certo? Eu acho que cara. Eu vou desembaraçar meu cabelo. Aqui tá tudo torto. Misericórdia. Aqui. Pronto. Então o que eu faço? Deixa eu pegar o lápis. Caiu aqui no chão. Ó. Dá pra ver aí. Eu venho aqui ó. E separo mais ou menos esse tanto. É tudo meio que no olho gente. Faço tudo no olho. Vocês vão ver que vai ficar tudo cagado. Porque como eu disse. Eu não tenho paciência. O importante é o resultado final. Entendeu? Peguei mais ou menos esse tanto aqui. Separado igual meu nariz. Mas é assim que eu faço na real também. Aí agora eu começo fazendo uma trança normal. Eu não sei explicar. Então vocês ficam aí com o vídeo. Pega uma trança normal. Como se estivesse fazendo uma trança normal. A trança boxer. Ela é feita por baixo. Assim ó. Por baixo. Aí a trança normal é por cima. Deu pra entender a diferença? Mas a trança boxer. Menina gente. Ela separa. Cada milímetro assim ó. Eu vi o tutorial aqui no YouTube. Deu pra... Eu olhei aquele tutorial. Obrigado de nada. Então vamos lá. Comecei a fazer a trança aqui ó. Fiz duas vezes ó. Uma. Duas. Quando a trança tá começando a fazer. Aí eu já venho aqui com o dedo. E nem a ordem certa. Porque a ordem certa pra você separar é quando a trança... Deixa eu ver onde que ela tá. Não. Aqui comecei com a ordem certa. Aí eu só venho pegando assim ó. Uma quantidade de cabelo meio aleatória. E vou fazendo. Bem aleatória. Aí as vezes um fica mais cheio que o outro. Ó. Ó. Essa aqui já ficou mais fininha. Tá vendo? Aí eu vou lá e encho de novo. Hum. Já ficou fino de novo. Eu já encho mais. Não estou vendo aqui. Eita que ficou um fiapinho pra cá. Isso acontece também. Aí eu tenho que desmanchar até chegar no formato do fiapinho. Mas no caso eu não vou desmanchar aqui que eu tô só mostrando um seio. Pronto. É que aqui no caso eu não tava olhando no espelho. Então ficou meio cagado né. Ó. Tá vendo? Aí ficou meio que uns levantadinho. Aí você vem até aqui e amarra. É assim que eu faço a trança. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Porque eu sou péssima explicando. Mas é uma trança normal. Se você souber já fazer a trança embutida, não tem segredo. Agora se você não souber, vê tutorial no YouTube como faz trança embutida. Mas vocês viram que não tem segredo. Tipo, vem e começa a fazer aqui. Começa a pegar. Ai Bruna, qual mecha? Qual a hora que eu começo a pegar a mecha? Não sei. Você vai sentindo no dedo. Então eu só pego assim ó. Vem aqui e já começa aqui. É porque como eu não tô olhando no espelho, então ela tá ficando toda torta. E aí eu vou sempre pegando mais aqui atrás. Pra ela ficar mais embutida aqui pra trás. Que daí ela fica mais bonita. Quer dizer, pelo menos eu acho né. Ó. Pegando. Pronto. É que aqui como eu disse eu fiz meio cagado. Mas no caso fica meio cagado mesmo. Mas aí fica assim, tá vendo? Bem embutidinha. Eu gosto de puxar lá um pouco mais pra trás. Aí eu vou pegando daqui. E aí fica assim. E eu gosto bastante. Eu acho mais bonito do que trança assim normal. Sabe? Que assim eu acho que dá... Não fica com tanta cara de menininha. Igual só fazer duas trancinhas aqui. Aí isso é meu gosto também. Aí cada um faz do jeito que gostar. Mas como eu disse também eu acho mais bonita a trança pra fora do que a embutida. Mas eu não tenho paciência alguma. Então a gente faz o que a gente consegue. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.